Eu acompanhei a chegada dela em 2003, eu era estagiário. Após quatro anos eu voltei como profissional, então em 2007 eu acabei assumindo realmente o cuidado dela como médico veterinário e já tinha um animal adulto junto com macho, mas acompanhamento bem de perto mesmo de 2007 para cá. Isso é uma relação de entender com a personalidade, de apego ao animal, de cuidado, mas a gente se apega e se preocupa como um membro de uma família. Ela é uma unça de fase, o senhor não pode dizer assim. Ela fica há um tempo gostando de comer carne separada da ração. Tem época que ela quer comer só melancia, tem época que ela ama maçã. Todo período que ela muda a gente está acompanhando e pesquisando sobre isso. Tem esse lado simpático, né, da forma de sentar, de comer, de perceber, de às vezes olhar como uma pessoa. Se tudo que a gente solicita a ela, a gente agrada ela com tudo que ela mais gosta. Então ela gosta muito de peixe, ela gosta muito de mel, ela gosta de melancia, ela gosta de maçã. E aí é o que a gente faz para agradar ela, né. Tenho muito amor envolvido aqui. Ela seja feliz, que é o que eu mais desejo. Eu desejaria isso para minha filha. Tchau, tchau. E aí